A realidade de Pentecostes precisa ser um acontecimento diário, vivido intensamente a cada instante. Pentecostes Diário, um programa que te ajuda a escutar a voz do Espírito Santo de Deus. Pentecostes Diário Pentecostes Diário Somos santuários do Deus vivo. Alguém habita em nós. Alguém nos acompanha em todo momento. Alguém está junto de nós e vive em nós. E quer fazer-nos viver de sua vida. E quer compartilhar conosco teto e casa, comida e conversação. É algo assombroso. Deus vive em nós. O Espírito Santo vive em nós. Não perto de nós, nem pegando em nós. Nem sequer ao nosso lado, mas em nós. Dentro de nós. O Espírito Santo habita em mim e em você. Dentro do meu e do seu coração. Que grande mistério de amor é esse? O Espírito que habita em nós. E eu quero convidar você hoje, querido irmão, querida irmã, pedir a graça desse Espírito, para que ele possa conduzir você. Para que ele possa mostrar a você. Qual é a sua divina vontade. O que ele quer, o que ele espera para você, para a sua vida. Clamemos, peçamos o Espírito Santo. Que ele nos conduza. Vem, Espírito Santo, sobre nós nesse dia. Conduza-nos. Ajuda-nos, Senhor. Vem, Espírito de Deus. Mostra-nos o seu querer. Mostra-nos a sua vontade. Vinde sobre nós, Espírito Santo.